Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora é do goleiro do Santos, João Paulo, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative a satisfação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal, acrescentando mais conteúdo desde 2021 galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.